Olá pessoal, hoje temos o unboxing de um iPEGA modelo PG9023. Este comando vai tornar o teu smartphone ou tablet numa verdadeira consola de jogos. Funciona com os sistemas operativos Android e iOS. Para este teste utilizei um smartphone Android, o OnePlus One, mas podes utilizar qualquer outro dispositivo Android ou iOS, quer seja smartphone ou tablet. Este comando permite ajustar a distância do encaixe para que o teu device fique seguro, quer na vertical, quer na horizontal. Para emparelhar o comando com o teu dispositivo é necessário colocar o comando em modo descoberta. Para isso necessitamos de pressionar as teclas Home e X do comando até que o Light Search comece a pescar. No device selecionamos a opção Settings, logo seguido a Bluetooth, e nos dispositivos disponíveis devemos selecionar a opção PEGA Extending Game Controller. Assim que estiverem emparelhados, o Light Search deverá fixar a luz e deixar de pescar. Nesta demonstração utilizei o jogo BB Racing, o link que encontra-se na descrição do vídeo. Espero que tenhas gostado e até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho